E aí galerinha, estamos aqui na autoestrada aqui de Lusana, vindo lá para as montanhas, vamos passar perto do lago ali, muita neve, olha que bacana, show de bola hein, deixa eu filmar mais aqui, isso aqui é uma autoestrada, estou com uns amigos aqui, que são brasileiros também, e mora aqui muito tempo já, lá Belmonte, 1500 metros, olha o lago lá, o outro lado lá é a França já, chique, bacanizado hein, vamos passar o túnel, essa nevou forte um aqui, ó, muito neve, ele joga um sal no autopista para derretir a neve, olha como está branco lá em cima de neve, chique, bacanizado né, saída, sortilha, eu já estou sabendo falar um pouco, o negócio é saber a saída, a entrada é fácil, Andrézão aí ó, piloto russo, tá com nóis daí, Suíço verdadeiro, Suíço, 3 Olha que legal lago lá, Suíço, É Caracol, O Oriente do Sul, Asfalto perfeitinho Regalzinho do Brasil Tá certo que Algumas rodovias de São Paulo Tipo Bandeirantes A Ianguela, Carvalho Pinto A Dutra São boas, mas também em compensação o pedágio É uma facada Rodovia boa no Brasil Só pedagiada Algumas outras aí que Não tem pedágio Que são boas, mas é muito raro Velocidade máxima 100 Aqui também tem radares Tem radares escondidos Chique e bacanizado Branquinho de neve Mais um túnel Estão conhecendo os lugares aqui Com o meu amigo André Catati Ali ó, olha que bacana Eu tenho lá nas montanhas Olha o lago lá As montanhas Então tá congelado Nossa, tá lindo, 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 lindo Mais um túnel Baixinho os túneis aqui Não, uns 4,5 metros Acho 4,60 4,80 Ali ó, o céu tá começando a ficar azul Tudo bonito Saída Muito legal, muito bacana Tudo novidade São coisas novas Situações novas Bem bacana Vira ali a placa ali Friburgo Esse carro é sueco Que você falou André Tcheco Tcheco Temos com um carro tcheco Não sei o nome Skoda 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 sueco V8 Muito doido Duas turbinas italianas Muito doido Estamos a mais ou menos Uns 215 por hora Agora Pra baixar um pouco A 210 Pensa na pressão Pensa Olha que bacana Show de bola Olha as montanhas lá Super legal Olha o lago Não tá congelado Porque eu sei que vai Tem jeito de perguntar Se vai tá congelado Esse lago aí Não congela É muita água Muito denso Congela Acabou Que se jogar lá dentro Essa água Essa neve Que derrete Da montanha Vai tudo Proloca dentro Isso aí é vinícola Eu acho Isso aí é uva É André Ali são as vinícolas Super duva Muito Chico Bacanizar Tudo espéu Que lindas vinícolas Saídinhos Muito bom Deidinho Olha lá Super bacana Aquele prédio vidrado Bem esplediado É a sede da Nestlé Aquele prédio verde ali Que vocês vão ver Vou mostrar um zoom aqui Pequenininho ali Embaixo Bem redondo É a sede mundial Da Nestlé Você viu Só tentei Super lindo Deu pra cá Pra te falar a verdade A gente tá indo agora A gente tá passeando E depois na hora Que a gente tava saindo Olha aqui Que bacana Galera Galera tá indo lá Bastante Juntinho pra montanha Passear Via neve Show de bola Olha o carro ali Ainda tem neve Em cima Da Peruazinha A gente acabou atrasando Muito bacana Ali Chico Bacanizado É a filha da Nathalie É Bern Carro Aqui fica a sede mundial Da Nestlé Ali embaixo Vocês viram ali Um pedacinho Do prédio Aqui vai pra Friburgo Isso aqui é uma autoestrada Olha que legal Essa montanha Muito bonito Chique E a saída aqui é pra Friburgo Aprendendo Olhando as coisas aqui Marcar território Muito legal Super bacana Em cima Tem algum chalézinho No meio da montanha Cara Espetáculo Muito Tudo muito diferente Tudo muito novidade Valeu galera Um abraço pra vocês Tudo de bom Bom domingo Bom final de semana Uma ótima semana Seguindo aí Nova jornada Nova etapa de vida Bola pra frente Um abraço galera Tchau Tchau